E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é da Saka 47, Vingança Água Marinha. Ela vale R$240,00. Para participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag acai e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não conhece, eu sou o Saulo Imano. Hoje estamos aqui para a continuação do último vídeo. Basicamente, no último vídeo conseguimos aí quatro facas de um macaque e não pegamos para nós. Então hoje eu vou... Dá-lhe no contrato! Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, porque hoje nós tá como tá maluco. Se liga, vamos pegar todos esses 1.150 dólares e vamos fazer um contrato. Porque o bagulho é louco, processo é lento. Lembrando, o link do CSGO.net tá aí na descrição. Você entra pelo link, clica no link, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí, você depois disso, depois que você já depositou, ganhou os 35% de bônus, você ainda pode participar do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de outubro é de uma Karambit Lore StatTrek no valor de 3.500 reais. Pra participar é só utilizar o cupom saldo no CSGO.net. Quanto mais vezes você utilizar o cupom saldo, maior é a sua chance de ganhar. E mandar print no formulário que tá na descrição. Você pode depositar qualquer valor que você vai estar participando. Se você depositar 1 milhão de vezes, você vai ter 1 milhão de chance de ganhar o sorteio. Lembrando também que eu estou em live. Twitch.tv barra Saulo. Menino, o Saulo tá em live. Temos aí quantos? 540 pessoas em live agora. E eu tô... Mano, eu tô ficando doido da minha... Mano, pera aí. O tempo passa, eu acho que eu tô ficando retardado da cabeça. Sabe por quê? Eu peguei hoje e falei, ah mano, eu tô com vontade de sortear uma faca. Aí eu abri uma live, faz uma hora e meia. E daqui 20 minutos eu vou sortear uma faca pra galera. Eu não sei também. Eu tô ficando doido da cabeça, vou sortear uma faca. Twitch.tv barra Saulo se você quiser começar. Aí ó, eu vendi minha Alpe, eu usava minha Alpe, minha Alpe Asimov. Vendi ela. Tô com 580 real aqui. Por quê? Porque eu tô doido mesmo. E eu vou abrir um monte de caixa aqui também. Vamos abrir 20 caixas desse negócio aqui. Vamos que vamos. E agora, mano, sem muita enrolação. 18 dólares que eu tenho ali ainda. Eu vou tentar pegar... Vou direto no aprimoramento. Vou tentar pegar uma skin de uns 25 dólares pra sortear pra vocês, mano. Deixa eu ver. Pode ser uma Alpe Containment Breach. Pra sortear exclusivo no vídeo de hoje. Vamos ver se a gente consegue ela. Não consegui, mano. Ih, rapaz. Lascou pro nosso lado lá. Tem 28 dólares. Bônus points aqui ainda. Vamos tentar esse daqui, ó. No device. Device deu 1 dólar. Nossa. Lascou, mano. A skin de uns 10 doll. Sei lá. Pegar isso. Jogar aqui. 40 por isso. Será que dá bom? Para, para, para. Não. Não deu bom. Mano, vamos chegar aqui. Já vamos meter o louco. Vai. Depois a gente vê o que a gente faz. 1.150 dólares no contrato. Isso que eu falei que ia fazer. E tô fazendo. Foi. Tá, né? Dá pra tentar transformar ela numa faca mais legal. Mas é arriscado, mano. É muito arriscado tentar transformar ela numa faca mais legal. Mas é o seguinte. Vamos pegar essa faca pra nós e boa, tá ligado? Ou vende. Vende. A maioria falou pra vender. Vende, mano. Galera da live que tá atiçando eu pra vender. Vendi. Vou abrir 3 caixas de faca. 3 caixas de faca. Vamos ver se dá bom. Torcei pra dar bom. Para. Para aqui, ó. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Deu ruim pra caralho. 500. Ah, mano. Quer saber? Eu comecei felizão achando que ia dar bom. Foda-se. Boa. Boa. Ganhamos uma talons laura. Top. Top. Profitamos. Profitamos. Eu acho que agora eu acho que eu paro, mano. Acho que é a melhor opção. Vai, vamos abrir 4 Bitcoin. 5 Bitcoin, quer dizer. Não, ainda tô muito no preju, né, mano? Ainda tô muito no preju. Nossa, a Bitcoin me lascou. 15 dólar no contrato. Imagina ver uma faca. 15 dólar, viu uma... Pera aí que o contrato começou a ficar bom. Ah, pera aí. Vou pegar essa AK47 Aquamarine para sortear para vocês no vídeo de hoje. Para participar do sorteio. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta, hashtag AK e o seu trade link do lado. Uma AK47 Aquamarine. É top, hein? Aquamarine é top, hein? Agora eu tô em dúvida se eu pego essa slouter. Se eu faço mais coisa. Se eu jogo para o aprimoramento. Se eu chamo na responsa. Não sei. Mano, acho que eu vou pegar. Um youtuber ganhou essa faca de 600 dólar e veio uma de 1.300. Só que ele não pode pegar. Ih, eu vou pegar então. Acabaram de falar aqui que essa faca aqui não vale 600, vale 1.300. Então eu peguei. Eu não sou bobo? Ou será que não? Não sou idiota? Já logo peguei. 1.300? É eu. Logo eu, menino Saulo. Ligeirinho? Não vou pegar. Claro que vou. Você é louco. Tá, ainda tem uma aqui. Ó, mano, AK, ela veio pouco usada e vale 235 dólares. Dali, aceitamos aqui já. Vamos esperar chegar aqui então. Atalon também. Chegou já. Ela vale 7.500. É o quê? Mano. Atalon que a gente pegou vale 7 pau e meio. 7.500 reais. Factor New StatTrek. Factor New StatTrek. Quanto que isso dá? 7.500. 1.337 dólares. Tá, vai tirando, menino Saulo. Papo, papo. Tem. Dali. Godchat, mano. Chat God, mano. 7 pau e 500, papito. Vem. Vem pro menino Saulo. Se liga. Ela veio com float 0.06, né? Não é pá. Mano do céu. Era o 7.500 reais. O site falou que era 600 dólares. Não sei. Não sei por quê. Não sei por quê que o site falou que era 600 dólares. Mas... Você é louco. Safe. Recuperamos. Recuperamos. Suaveira. O que a gente perdeu. Tá aqui também a AK47 do sorteio de vocês. Pra participar, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta. Hashtag AK e o seu trade link do lado. Mano, você conseguiu uma faca top. Uma AK top. E agora vamos abrir aqui. Mano, se a Valve me der uma faca... Estouramos. Esquece. Bora. Porque hoje eu ainda vou sortear uma faca na live pra galera que tá me assistindo. O bagulho é louco. E o processo é lento. Vamos. Dá-lhe. Vem. 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 Vem faquinha. Vem. Vem faquinha. Eita, pera aí. Deixa eu reiniciar o jogo que bugou tudo ali. Vocês viram, né? Uma hora depois. Vamos dá-lhe aqui, rapaziada. Vamos. Vamos abrir aqui também. Podia muito vir a faca, mano. Tô raifado agora. Agora eu tô raifado. Uh. Quase que vem M4. Tá, vamos. Vamos no modo rápido, mano. Que eu tô como. Eu tô energizado. Tô aqui tomando energia. Hum. Dá-lhe. Gaben do caralho. Valeu pela Gucci. Olha aí. O KVH FPS foi o último que ganhou uma faquinha, mano. Ele ganhou uma Guccizinha bem nice, rapaziada. Ganhou uma Gucci. Pra vocês verem que o sorteio do Salon é verdade. Realmente ganha faca. Então se você aí tá aí no chat de bobeira. Partiu do sorteio. Exclamação sorteio aí. Dá-lhe. Não perde tempo. Não perde tempo, não. Cadê a massa, Alhão? O amor da minha vida tá ali no quarto. Eu acho. A gente vai na academia assim que eu terminar a live. E depois que a gente voltar da academia. Ela vai abrir a live dela. Pra quem quiser assistir lá no YouTube. Má Anzolini. É, o Elf tá na sala, na cozinha. O meu casal, caralho. Nós não é casal de ninguém, não. Meu casal é lindo. Vocês viram o Vitão puto da vida, mano? Chegou uns três caras. Tipo, ah, vamos tirar fotos. Vamos ser um fã, Vitão. Aí os caras chegaram lá. Meu casal. Nossa, meu casal. O Vitão ficou com uma cara de otário, mano. Eu vi a Eagle passando, mano. Triste. Bem faquinho. Não vem, mano. Na faca não, velho. Já perdi as esperanças nessa valve, já. Pelo menos no CSGO.net a gente teve essa... Mano, sete conto e meio a faca. Sete mil e quinhentos reais essa faca. Tá maluco. Tá maluco. Isso é louco. Mano, vamos ver aqui. Temos cem... Mano, sério. Toma. Vou tentar o Crown Foil, mano. Bora. Três cápsulas que pode vir o Crown Foil. Se vier o Crown Foil, estouramos no norte. Porque o Crown Foil vale três mil e lá vai pedrada real. Olha isso aqui. Dois mil e duzentos. Abaixou o preço do Crown Foil. Antes era um pouco mais. Bora. Eu acho que o Crown Foil chegou a dois setecentos. Goodlook. Já mandou logo como? Uma sortezinha pra nós. Quando o Gaben manda sorte, mano, não tem como dar... Queada puta esse Gaben, mano. Mano. Nossa, deu só o gostinho na boca. Queada da mãe. Queada. Que merda, hein? Trinta e quatro reais. Dá pra ver o que com isso? Gaben Lazarento. Mano, vamos... Na moral, alguém descobre o endereço do Gaben pra mim? Vou mandar um saco de bosta pro Gaben. Quero nem saber. Que deselegante. Isso só me ripa, mano. Isso só me ripa. Bora. Não vou nada, Gaben, seu lindo. Gaben, eu te amo. Eu amo, Gaben. Amo. Veio Factor New Float 0.008. 0.008. Mil reais. Gaben, eu amo. Gaben, Gaben. Gaben, pera. Calma, Gaben. Eu não vou mandar uma caixa de bosta. Uma caixa de corações. Gaben, seu lindo. Deixa eu ver, mano. Às vezes essa Alpe pode ser uma das melhores do mundo, mano. Tá com float 0.008. Vamos procurar aqui. Alpe Containment Breach. Melhor float. Vamos ver. O nosso tá 0.008. Nu! Tem um chinês aqui, mano. Que conseguiu uma com float 0.000005. É louco. O meu tá longe de ser o melhor. O meu tá longe de ser o melhor. A minha Alpe tá longe. Tá longe. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 117 do mundo. É a 117 melhor Alpe Factor New do mundo. Tá bom pra caralho. Tá aqui, ó. Brasil. Brasil number one. E a segunda melhor do Brasil. Só tem eu e mais um brasileiro aqui, ó. A segunda melhor do Brasil. A melhor do Brasil é esse desse rapaz aqui, ó. Do Coradinha. Coradinha tem uma aqui também. Caramba, rapaziada. Que cagada. Que cagada. Vou até equipar. Aqui, ó. Usar adesivo. Vou colocar o bicho no scope dela. Padrãozinho. Dale. Vamos dar uma olhada nas skinzinhas, então, que conseguimos hoje. A K, a Alpe e a faquinha. Vamos dar uma olhadinha lá dentro do jogo. Vamos colocar essa luvinha verde aqui no lado TR. E essa vermelhinha aqui do lado C. C. Pra nós dar uma olhada. E dale. Então, vamos começar mostrando a AK. A AK do sorteio de você. Mano, que AK linda. Quem aí gostaria de ganhar essa AK 47? Ela pode ser sua. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. Que essa AK aqui tá top. A Alpe, que acabamos de ganhar, mano. Olha que Alpe sensacional, mano. Olha isso. Mano, última caixa. A gente gastou R$8,00 mais R$14,00. Gastamos R$20 e poucos reais. E veio uma Alpe de R$1,00. R$1,00 pra gente. Conseguimos profitar na Valve hoje. E, mano. Agora... Calma, calma. E o que a gente conseguiu hoje lá no CSGO.net. Que foi, de longe, a maior surpresa do dia. Essa faca de R$7.500. Se liga nessa Talon Slaughter Factor New StatTrek. Que o site dizia valer R$600. E a gente viu que, na verdade, vale R$7.500. Isso dá mais ou menos R$1.300, R$1.400. Top demais. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu vendo nessa. Um beijão dos salvos pra todos vocês. E fui. Tamo junto, vens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma